Música Tá sabendo né caralho, moleque é próprio mesmo Sabe quem é? DJ Gago BH É ele mesmo porra Sabe quem é? DJ Gago Buceta Aê da Zona Azul, eu quero ver a briga da Zona Azul Na pica, na pica, na pica, vem saquecendo Aê da Zona Azul, vem, 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 vem Na pica, na pica, na pica, vem, vem Elas entram na pica, rebolam na pica de quatro Gata roda na pica, na rando na pica, jogando na pica Na pica, na pica, la senta na pica, rebola na pica Seu velho, na berla de quatro E jogando na pica, na pica, na pica, na pica Esse é fato Heim, faz? Música 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 Moça venha, moça venha, moça venha I'm so my baby, in the early shade I'm gonna sound like an early city Vem tremendo, vem cá Vem tremendo, vai Vem tremendo, vem Vem tremendo, vem Taca bolado, vai, vai, vai Choca bolado, vai Taca bolado, vai, vai Roca bolado, vai, vai Taca bolado, vai, vai Choca bolado, vai, vai Hoje eu vou passar samando no bundão dessa putinha Hoje eu vou passar samando no bundão dessa putinha Na puta, na puta, na puta, na puta, na puta